Fala galera do canal, hoje aqui trago para vocês 15 famosos que foram abusados sexualmente e talvez vocês não sabiam Então antes de matar a curiosidade, deixe o like para fortalecer o canal, se inscreve aí e siga a gente no Instagram Sem mais delongas, vamos para o vídeo A primeira dessa lista é Oprah Um dos maiores ícones da televisão norte-americana, revelou no bate-papo com a apresentadora David Lightman Uma série de violências que sofreu ainda quando era criança Entre elas, a também apresentadora relatou um caso de abuso sexual no qual teve sua sexualidade violada ainda criança e com apenas 9 anos Oprah foi estupada A segunda dessa lista é a cantora Madonna A maior musa pop do mundo Todo também já sofreu o mesmo trauma Assim que sua carreira deslanchou, Madonna se mudou para a cidade de Nova York e foi vítima de um abuso sexual Que aconteceu quando o abusador lhe ameaçou de morte Foi estupada no telhado de um prédio para o qual foi arrastada com uma faca em minhas costas, contou ela A terceira dessa lista é a Xuxa Meneghel A rainha dos baixinhos de tão famosa já foi envolvida em muitas polêmicas Mas não é muito comum que Xuxa pare para se abrir sobre as dela Nesse caso a apresentadora e atriz dividiu sua dor com o público em uma edição do programa Fantástico na Rede Globo E ficou mexida no momento do relato Sempre achei que eu estava fazendo alguma coisa Ou era minha roupa Ou era o que eu fazia que chamava a atenção Desabafou ela Não sei se você se lembra dessa entrevista no Fantástico Tem ela por aí no Youtube É só vocês pesquisarem Quarta dessa lista é a Luisa Brunet Para a modelo Luisa Brunet a situação foi tão horrível quanto as outras Mas a declaração acerca desse episódio em especial foi feita por ela Por meio de um livro de nome Madre em Brasil Quando tinha apenas 14 anos Luisa Brunet trabalhou com doméstia em uma casa particular E foi abusada por um homem que morava na casa ao lado A quinta dessa lista foi a Luana Piovano Luana Piovano já falou a Record sobre como sua sexualidade foi violada ainda quando nova Foram umas 4 vezes esse abuso Até hoje tenho certa dificuldade quando vou ao ginecologista E acho que é por conta disso É assim que a atriz leu o reflexo do abuso sexual que sofreu em outras instâncias de sua vida O depoimento de Luana Piovano foi dado para a Rede Record numa entrevista A sexta dessa lista é a cantora Lady Gaga Já revelou que tem duas músicas que falam sobre a situação traumática pela qual passou No caso de Lady Gaga os reflexos do abuso sexual sofrido foram tão profundos que acabaram até influenciando nas produções musicais da cantora A composição Sheen e Titty Raps to You foram inspiradas segundo Lady Gaga na experiência traumática vivida por ela no fim dos anos 90 A sétima dessa lista é a Cláudia Jimenez A atriz já foi vítima de crime sexual em situações delicadas como as que configura o abuso sexual A vítima sempre vê no silêncio a única saída para esquecer o trauma Essa regra continuou e se aplicando para Cláudia Jimenez que não contou em casa do senhor Que lhe dava chocolates e lhe bolinava quando tinha apenas 7 anos Segundo a atriz o homem era respeitado por seu pai A oitava dessa lista é a cantora Rita Lee Em sua autobiografia a cantora falou que De quando foi violentada ainda criança com uma chave de fenda Por um técnico de máquina de costura para ela escrever sobre e registrar o fato Ajudou a passar por cima do ocorrido Quando escrevi como o fato ficou impresso na minha memória Feito que desencantou por si só A ferida foi curada e declarou ao jornal Folha de São Paulo Em nono a nadadora Joana Maranhão A nadadora denunciou o ex-técnico Gaelgênio Miranda por estupro E por mais que esteja evidente o quanto foi doloroso para Joana Falado o ocorrido da declaração trouxe um sentimento ruim que veio para o bem Joana deu nome a lei Joana Maranhão Que estende o prazo de precisão para casos de estupro e pedofilia A vigésima desta lista Queen Lafla Aos 20 anos Queen Lafla Revelou em casa que havia sido vítima de abuso sexual por um homem que tomava conta dela Quando ainda era criança A atriz ficou distante de qualquer contato sexual Por muitos anos e precisou de terapia para superar o trauma Décima primeira da lista A atriz Cláudia Alencar A atriz compartilhada da mesma das outras vítimas da lista Revelou muito dolorosamente o episódio do estupro pelo qual passou durante a época da ditadura militar Cláudia Alencar contou que foi presa agredida e violentada num episódio traumático Décima segunda da lista Queixa O caso de Queixa tomou proporções ainda maiores Depois que a cantora foi ver chorando no tribunal Depois de receber uma resposta negativa de um juiz O público apoiou na causa contra seu produtor Doutor Luke Que teria adotado uma conduta abusiva com a popstar em várias instâncias Inclusive verbal Uma empresa teria ainda a estuprado A décima terceira dessa lista Aos 14 anos A Monique Evas Também teve sua vida íntima Invadida A apresentadora já revelou que em sua adolescência foi vítima de um estupro E que os reflexos do trauma causaram um bloqueio sexual na vida adulta Em décimo quarto dessa lista Cindy Lope Assim como Rita Lee Cindy Lope também falou sobre a violação de sua sexualidade Em sua autobiografia no livro A cantora contou que seu próprio pai tentou estupá-la diversas vezes E que um segundo homem no início de sua carreira também a obrigou a praticar sexo Se que Cindy consentisse E para finalizar a lista A décima quinta é a Pitty Em entrevista à emissora MTV em 2003 A cantora baiana Pitty revelou Que quando era criança também passou por uma situação Em que se viu vítima de abuso sexual A intérprete revelou no bate-papo Que quando ainda era bem jovem Uma empregada que trabalhou em sua casa A levava para o seu banheiro E a trocava Então galera Aí foi 15 nomes de famosas Que foram abusadas sexualmente Se vocês sabiam disso Deixa aí nos comentários E o que vocês acham que deve acontecer Com pessoas que abusam As outras pessoas Sem ter um consentimento Deixa aí o que vocês acham disso E deixa sugestões de vídeo Segue no Instagram E valeu Até o próximo vídeo